Como seria bom se os anos de nossos filhos fossem contados com a mesma medida em que passam os dias de agosto? Que demorasse tanto como demora para acabar um jogo que o Vitória está ganhando, mas não é assim. Parece que não tem uma semana que eu estava no hospital espanhol, jornalizando a escavação de uma mina e para nossa sorte encontrar este lindo diamante a quem denominamos Adriele Vitória, o meu grito de glória. E como num passe de mágica, olha como ela está. E nós agradecemos a Deus por ter estado com ela, protegendo e guiando em cada milésimo de segundo destes 11 anos. Tantas coisas aconteceram, mas como se o nome expressa bem, ela é vitoriosa e nos enche de orgulho. Nosso Deus continue contigo, minha princesa, seja acordada ou dormindo, brincando ou estudando. Que Ele seja o seu socorro bem presente na hora da angústia sempre. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Feliz aniversário, eu te amo muito, nós te amamos muito. Ele só faz o melhor pelos seus. E como eu não poderia deixar de esquecer, ou melhor, como eu não poderia deixar de lembrar, hoje também é dia de celebrarmos a vida do meu príncipe, meu filho de quatro patas, meu eterno filhote querido Victor Ney, que hoje está comemorando sua oitava primavera. Eu sei que ele está assistindo esse vídeo neste momento e eu tenho que dizer muito obrigado por toda a alegria e carinho que você dedica a cada um de nós. Um grande abraço e um beijão, meu filho. Acho que agora é só. Fui!